oi gente eu sou a drica e hoje eu quero trazer para você seis dicas muito importante para você que está começando agora e que quer fazer também festa escolar então vai dando seu like se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica que eu tenho aqui para você vem comigo primeira dica como eu divulgo a minha decoração escolar bem essa divulgação ela tem que ser feito pessoalmente ali no boca a boca na entrada e na saída da escola então ali na entrada e na saída da escola você vê os horários e você vai para lá e você então diretamente com os pais você vai divulgando esse trabalho segunda dica uma vez que alguém te contrate você precisa ir conhecer o espaço onde será feita a festinha porque isso é importante porque você vai ver o espaço que tem e vai ver se tem alguma mesa disponível para que você possa estar usando essas fotos que eu estou vou mostrar pra vocês vocês vão ver que a maioria de toalha porque porque na escola já tinha mesa eu só levei o tampo e a toalha então facilitou bastante pra mim agora se não tiver a mesa disponível eu tenho que levar uma mesa minha como já já aconteceu tem duas aí que tá com uma mesa provençal então é importante visitar o espaço a terceira dica é que a montagem ela tem que ser muito rápida então você não pode levar nada complicado mesas que precisa parafusando assim tudo tem que ser rápido de encaixa mesa cilindro ou então você aproveitando a mesa que já está lá você leva a toalha para colocar em cima quanto mais rápido você montar melhor porque as festas geralmente elas duram de 30 a 45 minutos que é feito no horário do recreio da criança não pode ser nada complicado a quarta dica se você for fazer uma decoração com bolas então sempre leve alguém junto contigo para que você possa ganhar tempo enquanto você arruma a mesa outra pessoa vai enchendo as bolas e a sugestão é que você usa as varetas de pega balão que você use o pds em volta do painel ou que você use o arco mais pequeno porque como disse não pode perder tempo bem a quinta dica é que você já faça kits junto com a decoração porque os pais geralmente trabalham e eles não têm tempo para poder estar providenciando essa parte então se você já levou um kit seja encomendado com outra pessoa ou você mesmo produza você vai facilitar muito a vida dos pais e isso vai ajudar a sua divulgação na escola porque o pai vai passando por outro eles adoram chegar e ver tudo pronto agora o que vem no kit o kit ele costuma vir uma torta se você vai encomendar torta você já pede com papel arroz no tema então vem a torta vem o salgadinho vem os docinhos refrigerante e descartáveis esse kit você pode encomendar pronto tá pega aí na internet veja encomenda um para você ver como é que é próximo à sua casa da onde você vai trabalhar e você vai ver como funciona e aí você tem que agregar esse kit são os saquinhos de guloseimas as sacolinhas de guloseimas você precisa agregar pronto já tem uma festinha completa isso aí vai te ajudar muito para que você possa fazer um bom trabalho para o seu cliente e também que ele divulgue o seu trabalho entre os pais agora a sexta e última dica é que todas as fotos e decorações que você fizer com capricho mesmo sendo festa escolar vai servir para você fazer festa em casa você já vai ter pronto é as fotos para sua divulgação de festa em casa então toda vez que for fazer uma coisa mesmo que seja pequena faça com carinho com capricho que você vai do pequeno começar fazer também o grande então espero que você tenha gostado dessas dicas e até o próximo vídeo boa sorte tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto